Nesta data especial sendo o último sábado do ano e vésperas do fim de ano, nossa equipa de reportagem saiu às ruas para saber como os praenses avaliam o ano de 2023 e quais as suas perspectivas para o próximo ano. Os praenses avaliam o ano de 2023 como razoável e perspectivam que o novo ano seja diferente e melhor. À medida em que nos despedimos do ano anterior, as perspectivas para o novo ano ganham destaque. Fomos às ruas da maior cidade do país para saber junto dos praenses quais as experiências passadas no ano de 2023 e quais as perspectivas para o novo ano que já bate a porta. Para algumas verdadeiras, o ano corrente não foi assim tão bom em relação às vendas. Venda nunca tem nada especial. Venda que só. Venda que só. Não temos as verduras, mora para Natal, nosso negócio estraga, tira e massa. Para mora esse ano de sábado para quarta-feira. Cando no taberno, não há de tudo que usa estragar. Portanto, no cagate já não ganha especial. Ano é um grande, mas corre direito. Para o ano, se pior que eu, deixe a banquilha. Perspectivam que o novo ano seja melhor do que o ano de 2023. Daqui para o ano vem o novo ano, para o novo ano, para o novo ano, para a continuação de bom ano. Para Deus dar o ano mais melhor, para o mundo melhor, para nós também, para nós não melhorar. E situação de vida, situação de maneiras de igualdade, para não ficar tudo irmão, tudo na paz. Para o ano, para o mundo, como o mundo está mareado. A gente espera que tudo corre direito e de melhor, que no ano de 2024, com paz, harmonia e tudo de bom. A mensagem que a gente manda é para nós todos, quando vivemos na paz, harmonia e que tudo corre direito. Com as experiências de 2023 na bagagem, preparam para o novo ano já aporta, almejando que este seja repleto de coisas boas.